Como é que se perverte o Evangelho de Cristo? Trazendo Moisés, trazendo a lei, e a lei faz o que? Perturba, porque ninguém poderia cumprir a lei. Aí você faz uma campanha da prosperidade, não fica próspero, porque nenhum dos senhores deixaram de trabalhar. Quem aqui já fez campanha, diga oi. Quem deixou de trabalhar, diga amém. Aí ninguém deixou de trabalhar. É verdade. Então isso perturba, isso perverte. E disse Paulo no versículo de número 8, olha lá. Mais ainda que nós, Paulo, Barnabé, Silvano, Priscila, Áquila, mais ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega o Evangelho que vá além do que vos temos pregado, o Evangelho do Cristo ressuscitado, seja anátema. E quando você entra, não, sinceridade. Sinceridade. Aqui ninguém entra, tem umas três cepas. É delta, né? Era indiana. É russa? Oi? Ah, tá. Meu amado, seja sincero. Você ouvia Evangelho do Cristo ressuscitado nas igrejas? Eu não me canso de falar. O que nós ouvíamos era o jargão de Paulo. A vitória é nossa. E se Deus é por nós. É isso que nós ouvíamos do Evangelho. Mas você já ouviu, nesses lugares, dizendo que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os poderes, nem o principado, pode separar do amor de Deus. E que a salvação de vocês está garantida desde antes da fundação do mundo. Vocês já ouviram? Claro que não. Se falar isso, a igreja fica vazia. As pessoas estão lá com medo de ir para o inferno. Com medo do diabo e de Deus soltar a mão. Como é que o pastor vai dizer que se na palma da mão dele, ninguém arrebata? Quem é que fica num lugar desse? Ninguém. É verdade. O que me mantinha lá dentro era isso.